Música Meu nome é Luis, eu tenho 43 anos e moro em Roseville, Califórnia. Eu tenho um caroço grande no meu ombro direito. Já tenho ele há uns 7 anos. Que dia lindo, né? Começou mais ou menos do tamanho de uma ervilha e tem crescido consistentemente. Todo ano eu noto ele aumentando. E chegou num ponto em que ele é bem desconfortável e afeta um monte de coisas que eu gostaria de fazer. Quer fazer alguma coisa, Madeline? Quero. O caroço se chama Fred, nomeado pelas minhas filhas Madeline e Annalise. Elas decidiram nomeá-lo só pra suavizar o assunto sobre o meu caroço. Vem, sobe nas costas do pai. Tá bom. Durante os últimos anos, desde que o Fred chegou ao tamanho que ele tem agora, ele ficou bem sensível ao contato. Espera, espera. Não gosto dele se sentir desconfortável. Atrapalha uma série de coisas que ele quer fazer, como a ginástica e as cambalhotas. E estraga a diversão. É um estraga prazeres. Ela parece uma laranja verde. É. Oh, cuidado, não tão forte. A primeira vez que eu fui ao médico foi há alguns meses, depois do caroço começar a se desenvolver. E ele disse, eu tenho quase certeza de que é um lipoma. E então ele disse que não via nenhuma razão pra fazer mais testes. Ele cresceu com você. Ele tem sido como um irmão. Fred, o terrível. Mas eu queria ter um diagnóstico definitivo, porque o meu pai morreu de câncer há alguns anos. Obrigado pela sessão. E um dos sintomas foi que ele começou a desenvolver caroços muito similares ao meu, na área do ombro e na parte superior das costas. Então, perder o meu pai numa idade jovem, com 59, foi realmente péssimo. Não sei como dizer isso de outra forma. Ele nunca pode passar nenhum momento com a Madeline e ele teria amado ela. Ele realmente teria amado ela. E ela nunca pode conhecê-lo também. E isso foi difícil. Foi muito difícil. Quando a minha filha mais velha começou a lembrar de ver o vovô com esses caroços e... Quando começou a me ver mostrando sinais que eram como os dele, ela começou a ter sérias preocupações também. É meio assustador pensar nisso, porque ele acabou morrendo. Então meu pai ter um também é um tanto, um tanto desesperador. Tipo, ai meu Deus, estou muito preocupada que possa ser perigoso. Pode ser fatal e eu não quero perder o meu pai. Ninguém quer. Acho que só o simples ato de remover esse Fred estúpido e expulsá-lo, pelo menos vai tirar qualquer pedacinho de dúvida que elas possam ter no momento. Sobre a minha saúde. Se ele for expulso, aí tudo vai ficar bem. Vamos ficar felizes e aí todos vão sentir que estamos bem. Não quero nem imaginar se um dia ele não voltar pra casa. Então não quero que nada aconteça com ele. Seus filhos são seu mundo. Então qualquer coisa que possa fazer pra deixá-los felizes é... É tudo pra você quando se torna pai. Eu tô muito, muito esperançoso de que hoje é o dia em que finalmente eu vou expulsar o Fred. Realmente espero que eu consiga remover esse lipoma e saber se não é nada canceroso ou até mesmo perigoso. Tá bom, sinta-se em casa. A doutora Lee vai chegar em breve. Tá bem, obrigado. De nada. Eu tô meio que no limite. Eu tô pronto pra que ele suma. E se ele não sumir, então eu não sei o que fazer. Oi! Oi, e aí? Como está? Eu tô bem, e você? Bem, eu sou a Sandra. Muito prazer em conhecê-la. Prazer em te conhecer também. O que tá acontecendo? Bom, eu tenho um caroço de um bom tamanho no ombro direito. Ok. E eu tenho ele há uns seis ou sete anos, mais ou menos. Entendi. E ele até mesmo tem um nome. O nome dele é Fred. Foram as minhas filhas que deram o nome. Ah, que fofo. Estão tristes que o Fred pode ir embora, que veio aqui tentar remover o Fred? Não, não, não. Estão felizes. Porque veem o quanto ele te incomoda ou incomoda elas? Bom, elas ficam incomodadas dele me incomodar. O meu pai morreu há alguns anos de câncer. E ele tinha alguns caroços que eram similares a esse em aparência. Ok. Entendi. Nas costas dele, na área dos ombros. Então, a minha filha mais velha lembra disso. E ela não gosta nada de ver isso em mim. Sei o que tá falando. Mesmo que isso... É, eu tento acalmar e deixar ela tranquila, mas... Sim, eu entendi. Porque elas te amam. É, é. Quero estar com elas por um bom tempo ainda. É, exato. Luiz nos disse que o pai dele morreu de câncer e é compreensível que ele esteja preocupado, já que tem um nódulo como os que o pai tinha no corpo. Então, eu entendo a preocupação dele, que ele possa ter algo que o pai tinha. Vamos dar uma olhada nessa área aí? Aqui está o Fred. Ah, eu tô vendo. É como uma ombreira instalada no seu corpo, né? É, isso. Poderia flexionar o braço? Isso, flexiona pra eu checar se muda alguma coisa. Agora relaxa de novo. Isso, agora joga tudo pra frente. Isso. Beleza. Eu acho que nós podemos tentar. Há sempre uma chance de que não seja um lipoma e que eu não consiga remover. Então, eu vou trabalhar sempre com segurança. E com sorte, conseguiremos remover e eu vou te entregar ele como se fosse um bebê. Um bebezinho? Tá legal. Eu tô animada. Tá bom. Eu te vejo já, já. Tá, tudo bem. Muito obrigado, doutora Lee. Tá bom, gente. Eu tô com o Luiz aqui. Ele tem um tipo de lipoma do tamanho de uma tangerina. Tudo bem. Mas eu creio que ele vai sair. Mas eu sempre digo que isso pode não ser o caso agora. Mas não falou nada, hein? Porque eu fiquei olhando pra ele e eu pensei, eu acho que esse vai ser um das coisas. É, eu senti isso. Parece que ele tem um peito de frango ali. Somos todos profissionais aqui. Mas quando vemos que tem alguma coisa com potencial pra uma espremida muito boa, ficamos um pouco agitadas. Então vamos tentar fazer uma cicatriz pequena, manter ela com uma aparência bonita e dar espaço pros músculos dele. Se eu precisar de uma pausa, eu quero que vocês continuem espremendo. Ela tá se preparando, ó. Tá bom. E é muito bom saber que eu não terei que pensar mais sobre isso. Se passaram seis semanas desde a cirurgia perfeita do Luiz. As filhas dele estão aliviadas que o Fred era um lipoma benigno e ele voltou a ser ativo com as filhas. E ele voltou a ser ativo com as filhas.